Olá pessoal do canal desenergizado sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo gente eu eu aqui essa pessoa que vocês estão vendo eu sou loucas tá pessoal fica Lucas grava vídeo com facecam não sei que gente calma tá eu não tenho webcam eu não tenho uma câmera não tem pedestal não é pedestal não sabe eu não tenho equipamento para deixar aqui vocês tem que ver a bagunça que eu arrumei para fazer isso aqui porém é o seguinte gente estamos aqui para um blog tá que está aqui na tela o caso aí na tela para vocês e eu de vez em quando eu vou fazer um blog ou outro para gente poder ver essa parte tá aí a gente coloca facecam coloca o que puder fazer se você não é inscrito aqui no canal convido você se inscrever e até ter um vídeo de The Sims, Planet Coast e GTA tá bastante gameplay aqui tá o que a gente sempre tem no canal temos um outro blog com facecam também que é o quiz dos vampiros se você não viu vou colocar o card na tela para vocês verem tá agora vamos aqui para o teste gente que eu estou curioso para saber se eu conheço ou não os personagens de desenhos animados supondo teste você é capaz de acertar o nome desses 63 personagens de desenhos desenhos animados bom eu não sei vamos ver então olha para começar aqui temos o meu favorito gente é um dos meus favoritos aqui esse é o tom ou prajola é o prajola né gente pelo amor de deus é homer simpson ou caraca mickey ou jerry gente esse aqui é o mickey você veio falar jerry meu deus e não sei não vou colocar buwinkle errei era rock coiote ou papaleguas a gente nem mais tá escrito coiote aí não é papaleguas esse é o coiote ah tá falei meu deus bob esponja ou patrick bob esponja eric kartman ou stan martin eu acho que é eric ah acertei mas eu não sei não se fazia ideia patolino ou pato donald esse aqui é o patolino frajola ou gaguinho é gaguinho gente eu não sabia que era gaguinho mas frajola que não é porque a frajola tava lá em cima scooby doo ou salsicha esse aqui é o scooby doo tá george jetson ou mr spacely é george gente tá esse aqui bem antigo esse desenho bat bup ou bat hoop é bat bup é piccolo ou dendê eu acho que é dendê é dendê gente eu não sei piccolo esse aqui é o piccolo gente tá muito fácil que eu só errei um porque eu não conhecia picolino ou pica pau é pica pau esse é o jerry tá esse aqui é o felix essa é a alex não mas ela tá muito forte aqui gente tá estranho balu isso aqui eu não sei não vou colocar balu porque esses nomes estranhos eu acertei de cagada chris ou brian brian pumba ou timão caraca eu sempre confundo isso primeiro que a minha história com os filmes da disney já não é muito boa esse aqui gente é o timão tá porque eu lembro da voz do timão falando com pumba por isso sullivan ou mike é mike né gente pateta ou pluto esse aqui é o pluto ai meu pluto é o cachorro desculpa eu sabia eu juro que eu sabia gente tá pinóquio ou gp esse aqui é o pinóquio ah esse aqui é esse aqui queridinho aqui gente olha é esse aqui tá não tem como errar essas duas coisas aqui que fazem parte da minha vida desse aqui é o wood aí eu coloco esse aqui é o bus linguado ou sebastian e gente é sebastian eu lembro que passava na goba esse desenho mas eu não assisti filme não assisti nada então podem me xingar popai ou brutus esse aqui é o popai gilbert ou garfield pé de pano ou gaspazinho gaspazinho pé de pano elza elza dori não tem como errar gente o nome da minha cachorra esse aqui não tem como errar relâmpago macrim bambi ou dumbo esse aqui é o bambi ai desculpa gente cruella ou urso na cruella bisonho ou tigrão é bisonho porque tigrão não é dexter ou eric dexter johnny bravo pink ou sério esse aqui é o pink gente um dos melhores desenhos se você não assistiu você deve assistir tá dot ou lori não sei eu colocar lori porque eu chutei suzy ou angélica hum gente essa daqui é angélica não é acertei eu lembro gente esse desenho maravilhoso aurora ou merida é aurora eu errei gente desculpa errei devo ter até errado do jeito que fala desculpa jenny jetson rosy é jenny gaspazinho ou panadinho penadinho penadinho né gente porque gaspazinho já foi lá também não sabia o nome não linus ou charlie braw charlie braw goten ou gohan gohan e gente é o gohan porque o goten era mais o desenho era mais novo é o gohan acertei zé comeia ou catatal ih gente esse aqui é o zé comeia ai desculpa mas eu não sei ligeirinho ou super mouse super mouse super mouse chutei tá então nem tava lendo esse aqui é o ih deu um branco fred ou barney ou fred é o barney ah é verdade é o fred é o fred pula errei verônica ou velma é velma esse aqui é o ih gente ash não é não ash é do pokemon esse aqui é o thai eu nem sei se fala thai tá desculpa tracy ou brock não sei eu coloquei a brock eu não sabia optimus prime ou bobo bobo b não sei gente vou colocar optimus prime acertei de cagada esse aqui é o thais thais mania ariel professor o tônio ou professor super poderoso professor super poderoso não sabia chutei eu assisti esse desenho mas eu não sabia linda ou jessica rabbit jessica rabbit porque eu não sei malévola ou osso isso aqui é malévola christophe ou flying não christophe é do é frozen christophe é do frozen é flying rider não sei ivy ou wally wally que tá escrito ali mas é do filme do wally banguela banguela é fry ou bart gente esse eu não sei vou colocar bart ah não eu não me liguei que o bart era do sim pessoal desculpa michelangelo leonardo não faço a mínima ideia eu gosto dessa tarugacete mas eu não sei esse aqui é o eu vou chutar leonardo eu chutei certo ainda então arrumo do bart lá jenny smurf papai smurf papai porque tem barba por isso só simon ou alvin é o alvin esse aqui ah gente acabou poxa anda nem abadabadu você é um você é praticamente um especialista em desenhos de 63 e 54 gente foi só um blog tá eu fiquei com esses dois bonecos na mão mas tudo bem eu gosto muito deles toy story meu desenho favorito se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o like aí tá não me xingue por nada pelo amor de deus é compartilhe se você quiser o link dessa desse quiz vai tá aqui na descrição eu tô aqui aqui na descrição viajando mas deixa vai tá na descrição tá bom gente fique ligado no canal se inscreva pra mais gameplays pra mais vlogs e é só isso pessoal vou ficando por aqui tá não se esqueçam de ajudar aí comentem o que vocês acharam tá e eu vejo vocês na próxima gente fui e eu vejo vocês